Tu tá dançando no baile, chapa, dá de bala Tá dançando no baile, chapa, dá de bala Rebola o bumbum pra rapaziada Rebola o bumbum Pra rapaziada, tá sarrando em todo mundo Enlouquecida, alucinada Rebola o bumbum pra rapaziada Rebola o bumbum pra rapaziada A loirinha é tranqueira e a morena é tarada Tá sarrando em todo mundo enlouquecida, alucinada Rebola o bumbum pra rapaziada Rebola o bumbum pra rapaziada Rebola o bumbum pra rapaziada Tu tá dançando no baile, chapa, dá de bala Tá dançando no baile, chapa, dá de bala Rebola o bumbum pra rapaziada Rebola o bumbum pra rapaziada Tá sarrando em todo mundo enlouquecida, alucinada Rebola o bumbum pra rapaziada A loirinha é tranqueira e a morena é tarada Tá sarrando em todo mundo enlouquecida, alucinada Rebola o bumbum pra rapaziada Rebola o bumbum pra rapaziada Rebola o bumbum Pra rapaziada Rebola o bumbum